Conforme o prometido, nesta segunda-feira, dia 20, o ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, no STF, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, e outros três parlamentares fascistas que espalharam mentiras na internet sobre a visita do ministro ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na semana passada. Além do Bananinha, a representação mira outro filhote do Capetão, o senador Flávio Rachadinho, o 01, que é do PL do Rio de Janeiro, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, e os deputados Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, e Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. O ministro afirma que esses parlamentares atuaram de forma articulada e que podem, portanto, serem enquadrados como uma organização criminosa. Flávio Dina encaminhou a notícia crime ao ministro Alexandre Moraes, que é o relator do inquérito número 4781 das fake news, que trata das fake news e que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2019. Aspas. É contra alguns parlamentares que estão propagando, em associação delituosa, duas mentiras essa ação. A primeira é a de que eu estive no Complexo da Maré reunido com o Comando Vermelho. Mentira. A segunda, igualmente criminosa, é que eu estava lá sem escolta policial. Mentira, explica o ministro. Inicialmente, eu não tomaria nenhuma providência jurídica contra essa gente. Prefiro tratá-los na esfera política. Mas vi uma repercussão muito deletéria e nociva contra a comunidade da Maré e outras comunidades. Essa gente que propaga esse tipo de preconceito, na verdade, está estimulando a violência e a chacina. Na nossa ótica, isso pode ser configurado, esses crimes, como calúnia, difamação, racismo, com a configuração dada pela lei sancionada em janeiro passado, e associação criminosa na medida em que há uma consertação desses agentes. Finalizou o Flávio Dino. A rápida e enérgica reação do ministro da Justiça, também a rápida reação de vários parlamentares e de setores da sociedade civil, já fez o tal do Dudu Bananinha afrouxar. Após a visita de Flávio Dino à favela Nova Holanda, que pertence ao Complexo da Maré, o filhote 03 do Capetão Fujão, havia esbravejado no plenário da Câmara Federal que a visita indicaria o nível de envolvimento do ministro e do seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca. Agora, o covardão nega que tenha sido racista contra a comunidade da Maré e jura que não fez qualquer acusação leviana, mas que apenas cumpriu seu dever de deputado. Como se dever de deputado fosse mentir. Haja cinismo e covardia. Quando rosnou no parlamento, na quarta-feira passada, dia 15, Dudu Bananinha também teve uma resposta à altura do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Irônico, ele mostrou que o pimpolho mimado estava apenas tentando desviar o foco das graves denúncias contra o seu pai Fujão. Esse foi o objetivo. Vale relembrar, então, essa cacetada no fascista. Vou citar o discurso do Glauber. É engraçado que o deputado Eduardo Bolsonaro, que sempre que tem oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e fuzis feitas a partir da pista veio de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, senhor deputado, está querendo enganar quem? Disparou o Glauber Braga, que ainda lembrou das joias sauditas. E esse foi o objetivo, desviar esse foco. Já que você está aqui no plenário, então tem que responder o seguinte. Já devolveu o colar? Já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que seu pai levou para casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Você tem que responder exatamente por isso. Devolvam aquilo que levaram. Bela cacetada do Glauber. Bela cacetada do Dudu Benaninha. Merece. Merece mais do que isso. Merece punições. Mereceria que o Conselho de Ética analisasse as suas insinuações criminosas contra o ministro Flávio Dino. Vamos ver se isso vai ocorrer.